Bom dia, meu nome é Eduardo Henrique Araçantes, meu tema é conhecimento e indicação de métodos de ensino para os jogos de esportes esportivos coletivos na formação profissional em educação física. Pode passar, por favor? Eu fiz um estudo com dois focos. Um é identificar o nível de reconhecimento declarado dos professores que ministram cursos na área esportiva e educação física. E o outro é identificar e analisar os motivos da adoção ou não com esses métodos. Agora eu vou passar aqui bem rápido aqui, desperdiciar as maneiras do método. O método tradicional tecnicista de ensino, que é um método esportivo que ele é focado em melhorar a técnica de jogo, mas bem antigo, que ele só pega o modelo que passa para os adultos e faz algumas modificações para as crianças. Faça, por favor. Então, o método de série de jogos, que vai sendo desenvolvido sempre mais simples para os métodos complexos, dependendo do nível de quem está praticando. Tem os métodos esportivos notificados, que se baseiam na compreensão dos jogos e cada um dos alunos pode participar das tomadas de decisões. Tem o método do professor Claude Bayer, que tem a valorização dos jogos espontaneamente praticados pelas crianças, que elas podem modificar os jogos, dar seus palpites. E tem um objetivo principal na formação de um aluno inteligente, que é ele, que se torna capaz de eduar por si. Tem o método situacional, que tem como maior foco o aprimoramento da capacidade de variação e adaptação do comportamento motor na execução técnica, na situação de competição. Tem o método inspirador, que tem como princípio a relevância, a contemporaneidade, a adequação, possibilidade de sessão conectiva do aluno e provisoriedade do conhecimento. E tem o método crítico emancipatório, que é onde o esporte não deve ser só praticado, mas sim estudado. Tem um foco mais como estudo no esporte. Foi feito um procedimento metodológico em universidades de São Paulo, que foram feitos vários questionários sobre a formação e a atuação profissional. E uma questão fechada, cerca do conhecimento a respeito de alguns métodos de ensino, que podem ser adotados em almas esportivas na formação e a atuação física. E uma entrevista composta por três questões abertas a respeito do motivo da adoção ou não desses métodos. E como resultado do estudo, a gente pode ver um gráfico que compara os resultados do que diz com relação a nenhum conhecimento. A gente pode ver que o método antigo, que está aí há muito tempo, todo mundo conhece e os métodos novos ninguém conhece. Me pode passar, por favor. E onde tem muito bom conhecimento, muito bom conhecimento, só o método antigo que tem um conhecimento alto. que o método tradicional, ele fica com conhecimento alto, porque pode-se reparar que a maioria da formação dos profissionais tem que fizer essa pesquisa por demais tempos atrás e os novos não buscam, não buscam sair da zona de conforto. E a gente pode ver que os métodos dos professores, do crítico superador, ficam com um grau de conhecimento alto. E com isso fez uma análise nomotética com a instituição de instrumentos, que deu esse quadro para eles e quais métodos são adotados nas aulas. E por citados que são abertos, podia mencionar mais de um ou só um, no critério dos três citados. E pode passar, por favor. E com isso foi, o método tradicional apresentou o maior número de dimensões, 82%. E outros três sujeitos da pesquisa apresentaram um misto, fizeram um misto de métodos, então só aulas sim. E é possível compreender isso, de novo, pela formação, muito antiga. Mas o caso estranheza é que 40% dos entrevistados que fizeram essa pesquisa, veio de uma formação recente. E mesmo assim, o tradicional, que está aí há muito tempo, que é muito, tipo coisa muito passada, não tem, quando eu tinha muito estudo, é utilizado até hoje, depois de muito tempo. Mas o aspecto da galera que usa o tradicional, eles falaram que tentam, tentam entrar para outra área, tentam estudar os métodos e passar. Aí, mas, e outras pessoas também que responderam esse questionatário, mostram que eles não conheciam o método, mas usavam. Então, é bem estranho, porque, tipo, como que você vai passar uma coisa que você não conhece e tentar passar para os seus alunos? Não dá, mas mesmo assim eles tentam ensaiar a utilização deles. E quanto dispositivos para a adoção dos métodos, foi organizado o seguinte quadro. E com a resposta desse quadro, eu vou pegar três pontos. O enfoco no aluno, o enfoco no professor e no método. Pode passar, por favor. E o enfoco no aluno é uma preocupação no sentido de adotar métodos para favorecer o desenvolvimento desse aluno. Mostrar mais métodos possíveis e uma formação diferenciada. Para mostrar mais métodos para ele ter mais coisas, né? Para usar nada mais profissional, mais capacitado. E o enfoco no professor, se é realmente um professor que usa o tradicional por não ter conhecimento sobre os outros, só ter conhecimento sobre o tradicional e é isso. Está na zona de conforto. E o enfoco no método de princípio, pode passar, por favor. Foi o aspecto que mais se atualizou nessa pesquisa, que mais teve respostas. Mas houve convergência. A galera não soube responder legal. Tipo, tentava muito se explicar por utilização de método ou não. Não conseguia responder bem legal. Aí foi feito outro quadro para os motivos da não adoção de métodos conhecidos. E... pode passar, por favor. E falaram que não usam o método porque não tem um bom conhecimento sobre ele. Não tem um conhecimento, um embasamento teórico sobre ele. E... mas tem um... O ponto que a maioria dos professores que fizeram a pesquisa tem procurado usar o método de metodologia de ensino. Porém, apresenta dificuldades em mostrar uma quantidade maior de métodos por não terem um bom embasamento, novamente. E a relação entre formação profissional e utilização de métodos de ensino na iniciação esportiva parece clara. Docentos universitários que não desenvolvem diferentes métodos de ensino em suas aulas por julgarem não possuem um bom embasamento teórico. E futuros professores do ensino básico, por sua vez, também terão dificuldade em adotar outras metodologias por não conhecerem bem. E o número elevado de alunos na turma também foi com outra dificuldade que os professores falaram, que tem muitos alunos na turma, mas quando o professor é diferenciado, ele está motivado a mudar uma disciplina, fazer, formar pessoas capacitadas, isso aí é bem fácil de passar por cima. Pode passar, por favor. E agora em consideração finais, o autoconhecimento da metodologia tradicional confirmou o que esperava. Diz que ela serviu como base e ainda serve nas maiores disciplinas no ensino superior, como é a principal apresentada até hoje para todo mundo. E os métodos do professor Claude Bayer, Bunker, Thorpe, que são metodologias incríveis, mas não estão sendo divulgadas, não foi bem divulgadas na internet, na biblioteca. Se você pesquisar, é muito difícil de você achar. E o baixo conhecimento da linha crítica é mais pelos professores que não conseguem compreender suas filosofias de ensino e por isso não utilizam. Pode passar, por favor. E com relação ao segundo objetivo, que era identificar e analisar os motivos da adoção ou não adoção nos diferentes métodos de ensino dos jogos esportivos, dá para destacar as seguintes contrasações. São, os métodos que os professores usam são baseados no conhecimento que eles possuem e na crença da eficácia desses métodos. E há pouco e nenhuma utilização de outros métodos, não é porque esses outros métodos são ruins, mas que os professores não pesquisam, não se desenvolvem, não buscam conhecimento contínuo e acabam não utilizando outros métodos. Mas o ponto importante para salientar é que com a globalização, com várias pesquisas saindo, as áreas evoluindo, uma das áreas que evoluiu foi educação e consequentemente educação física. E talvez essas pesquisas podem ser mais feitas ou mais compartilhadas e talvez a gente chegue nesse nível de informação que eu preciso. Mas para isso, a gente aqui, todos que já estão atuando na área, precisa procurar uma formação contínua, no sentido de acompanhar essa evolução, favorecendo o dia de final, que é a melhor preparação de produtos profissionais para o trabalho do mercado de trabalho. Que emerge de tempos em tempos, mudando e pedindo novos pontos fortes. E é isso. O que eu pergunto é o seguinte, como que a gente pode fazer os profissionais que estão nessa zona de conforto, sair dessa zona, buscar um conhecimento contínuo, forçar eles a fazer alguma coisa diferente? Pergunta no ar. Bom, talvez eu estou colocando agora vocês. Dá para afirmar que vocês, cada um aqui, será um professor desse tradicional rola-bola? Quem é que assume a sua rola-bola em si? Não pelo próprio desenvolvimento, né? A gente está desenvolvendo novos métodos, nova maneira, nova forma de enxergar positivamente ou negativamente, sobretudo os métodos antigos e os novos. Então, a ideia sempre vai ser inovar. Esse é o nosso caminho da educação física. Mas não é um pouco o que o artigo aponta? É uma galera jovem, né? Sim, a galera jovem, mesmo jovem, com uma formação jovem, não está trocando. Está continuando no profissional, que é o mensagem que tem o mesmo método de ensino que foi utilizado, mesmo com uma formação recente. Então, mas o que acontece? A gente teve um problema de viver bastante tempo na pandemia. E foi um mundo totalmente diferente do que a gente vivia antes. Antes era totalmente prática, vivida, fisicamente. E virou, virtualmente, tanto estudo, tantas práticas de esporte. Virou o esporte, praticamente o esporte mental. Então, isso é um caminho que vai ser bem extenso para discutir e que depende de nós. Sair desse tempo de pandemia e começar a ingressar com o que as novas gerações estão vindo feitas para a tecnologia. E essa área que você falou da pandemia, tipo assim, me dando outra pergunta, como que a gente pode fazer essas metodologias serem divulgadas e criar mais? Porque, vamos supor, a metodologia do professor Cláudio Bar, ela foi publicada em 2002. Essa época não tinha pra ele. Mas, com a recente globalização e tal, era para esses métodos serem mais divulgados, mais estudados, mais trabalhados. Infelizmente, não é visto isso. Eu acho que tem muito a ver com o ensino acadêmico também, né? Porque no próprio artigo está falando que nas faculdades é costumeiro, é acostumar a pessoa passar o método tradicional. Então, a gente já tem, infelizmente, o costume de não correr atrás de coisas novas, além do que se passa. E dentro da faculdade também não passa os outros métodos, né? Não tem esse costume. Então, eu acho que dentro do ensino acadêmico também deveriam abrir mais oportunidades para a gente ver novos métodos. Eu acredito também que, pelo fato do tradicional ser, por exemplo, futebol profissional de adulto, Aí, quando vai passar para uma criança, só reduz o tamanho do gol e a bola. É o passo de fazer. Só reduz o tamanho da bola. É o passo. Os outros têm métodos que você precisa estudar o esporte, não só as técnicas. Tem métodos que você tem que mudar muita coisa. E o trabalho... O trabalho... Quanto mais trabalho, menos preguiça, né? Quanto menos trabalho, mais preguiça. Perguntas do público para o apresentador? Bom, eu tenho algumas considerações e eu não vou obter por conta do tempo. Mas, acho que a discussão está no ar. É o desafio de inovar. A gente fala tanto de inovação tecnológica, no nosso caso aqui é a inovação metalológica. Muita gente fala, ah, pô, na universidade a gente continua um sentimento atrás do outro, já tem tecnologia, já tem metodologia muito mais interessante. Mas nós estamos... A gente fala lá do colega, né? Que vai dar uma aula de esporte, que dá o mesmo modelo de esporte que eu aprendi há 25 anos atrás. O mesmo modelo de aula que eu escutei quando eu era 25 anos atrás, eu estava no lugar que vocês estão, é o que hoje é ensinar. Então, realmente, se um colega é professor na universidade, ele não se atualiza, vai ser, assim, é pouco... Criar pouca expectativa de que vocês vão inovar. Essa é uma questão. A segunda questão, assim como há 25 anos atrás eu estava no lugar que vocês estão, e eu tinha os meus professores tradicionais, e eu falava, pô, não pode ser isso, tem que ser algo diferente. E não é fácil inovar. Então, tem que pensar, e pensar no trabalho, pensar e se desafiar. E muitos alunos acabam falando, ah, o tradicional é o que já está consagrado. Inovar, trazer novas metodologias, nem sempre você vai ser bem aceito. Então, tem um preço a pagar, é um pedágio. Trazer isso que nós estamos fazendo aqui, lendo artigos, discutindo e tal, não é o tradicional. Então, não é fácil, mas tem que tentar. Ah, se não der esse jeito, vamos tentar do outro, vamos fazer a caminhada, vamos fazer outras experiências, mas tentando sempre encontrar uma nova metodologia. Por enquanto é isso. E em outras disciplinas a gente continua essa conversa. A gente vai discutir isso no próximo semestre. Beleza? Aplausos 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 Aplausos